Boas motinhas aqui com vocês é Ruben Kappa e sejam muito bem vindos a mais um Spider-Man da PS4. Bem basicamente nós vamos começar uma nova DLC que saiu há pouco tempo que é a DLC que é a Cidade Não Dorme. Vamos começar a primeira saga da DLC que é o assalto há depois mais duas que é Guerras Tortoriais e o outro lado do Saber. Por isso vamos lá começar o assalto que é Catwoman e bora lá. Entretanto para quem não sabe na sexta-feira mandei o Readez Reception 2 e supostamente no domingo também. Isto deve estar a apanhar segunda-feira penso eu. Segunda-feira ou terça-feira alguma coisa assim. Mary Jane Watson, editora adjunta. Inicio das notas de investigação. As fontes afirmam que a magia prepara o seu regresso. As velhas feridas do crime estavam moribundas mas o Fisk foi preso e elas começaram a preencher o vazio. Os velhos donos permaneceram unidos durante anos mas agora há um vácuo de poder e não tardará a começar uma guerra para o preencher. É apenas uma questão de tempo até uma das famílias atingiu as outras. Vou voltar a falar com as minhas fontes na polícia. Com sorte travamos este regresso antes de começar. Talvez. Ah pois é, ainda estamos com... Espera ai, deste não só mudar de fato. A começar com este... Ah, séria. Começar com o fato tradicional. Olá Pete, estou a trabalhar com uma história que te pode interessar. O artigo da Oscorp? É um novo. Sobre as famílias do crime da magia. A máfia? Pensava que desapareceram com a dessas linhas das duas vezes. Está bom ainda. Já não estou habituado a jogar com isto. Na coisa Nostra? Na coisa Nostra? Calma campeão, sabes que o FBI fez buscas em locais da magia no mês passado? Sim. Bem, um dos donos tinha uma obra-prima perdida, um quadro chamado Maria. Agora está no Moca, em Manhattan. E? E tem um Afonso que diz que uma das famílias está a planear roubá-lo outra vez. Esta noite. Outra vez? Parece-me que não são simples apreciadores de atos. Eu passo pelo museu. Sim, vamos lá. É isso. Estamos de volta outra vez ao Spider-Man. Para quem não sabe estas DLCs estão a sair de mês a mês. Esta está a sair este mês de Outubro. A próxima é em Novembro. Pois penso que a última seja em Dezembro. Por isso é isso. Vamos uma voltinha. Vamos ter Spider-Man. Entretanto para quem não sabe também estou a lançar Red Dead Conception. E Assassin's Creed Odyssey. Que devemos estar também para acabar. E bora lá. Vamos ver o que é que se passa aqui. Isso é celebrar muito ok. MJ parece que a tua fonte estava correta. Há um pequeno exercito de Brutamontes a forçar a entrada. Não desligues enquanto investigue. Achei deles. Está cheio deles. O chefe quer o quadro. Já devíamos ter entrado e saído por esta hora. Queres tentar? Troca-se já. Há malta que faz de tudo para não pagar o bilhete. O mesmo. O que é que é? Stealth. Ah espera aí. Deixa-me só fazer uma coisa. Não. 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 Não quero nada disto. Ah depois. Eu não fiz nada disto. Ok, está liso. Está liso. Está liso. Ah, mano. Estes tipos deviam apreciar arte no horário de funcionamento. Nada. Ah, não. Oh, bem-vaterido. Ei, também queres dormir que isso passa. Ah, já foste. Eu já sabia. . . Tá, dá a posta. É isso. Faça. O que é que eu quero a Maria? Não me parece ser a cena dele? Vou dar uma vista de olhos, para ver se ninguém entrou por outro lado. Eu aviso de se encontrar algo. Ei, o que é aquilo? Também não sei, mas eu também estou a vê-la. Foi por acaso. Há um buraco no Caragoia. Vou investigar. É, foi por acaso. Alguém cortou aqui o vidro. Será a Black Cat? Não sabemos. Já vamos saber. Já que esta DLC tem a ver com ele, é muito provável que seja. Então, enquanto a malta do Hammerhead arrombava a porta da frente, alguém entrou à sua capa pelo telhado? Parece que sim. Não vejo ninguém. Ninguém. Não deviam estar aqui guardas durante a noite? Devia. Experimenta ver no posto de segurança perto da entrada. Também deve haver câmaras lá. Devem ter filmado quem entrou. Isso é onde? Ali? Está trancada. A casa de segurança está trancada. Só entro com a impressão de uma mão. Ei, a sério. Há a ver o que aconteceu estão lá dentro. Há alguma forma de destrancar a porta? Só com a mão de um guarda. Tenta procurar marcas de mãos. Se não encontrares guardas, procura marcas nas coisas em que eles tocaram. Ok. Ah, sim. Boa ideia. Tenho gosto em dar uma maldinha. Será que há uma impressão aqui? Achei uma impressão. Bem, parte de uma. Achei uma impressão. Achei uma impressão. Aqui está. Boa. Mais uma. Nenhum guarda profissional deixaria as coisas espalhadas. Só se não saiu voluntariamente. Isto está muito a parecer o Batman Arkham. Siri. Quero essas. Ah, está ali. Não, mas está mesmo a parecer a cópia da série Batman Arkham. Este Batman, não sei porquê. Tem de haver uma impressão por aqui. Aqui está ele. Já tenho impressões parciais suficientes para reconstruir uma completa. Ah, para lá. Devo conseguir reconfigurar o leitor para aceitar os meus dados. Ok. 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 Quero para baixo. Ok. Ok. Não é este. É este. É este. É este. Certeza. Último. Tau. Oito. Já está. Vou transmitir a impressão. Feito. Vamos lá entrar. Olha o que é que se passa. Entramos. Vixe. O que é que vês? Estão vivos? Parece-me que foram sedados. Não há sinais de luta. Isto não é nada ao estilo do Hammerhead. Mas se não foi o Hammerhead, quem é que foi? Viste as imagens das câmaras? Deixe-me ver. Alguém desligou a câmara 5. Bem, isso é suspeito. Vou ligá-la para ver o que não queriam que ninguém visse. Está a apontar para um dos quadros da exposição. Tem de ser a Maria. E ainda ninguém a roubou. Tenho de ver de perto e descobrir o que tem de tão especial. Também não sei. A Maria é um brilhante exemplo de impressionismo pastoral moderno. A sua saga de repetidos roubos e recuperações é quase tão intrigante como a própria obra. Parece-me um quadro bastante normal. E é. Há obras muito mais valiosas neste museu. Porquê que será que a magia está tão obcecada com este quadro? Espera-me. Não sei que estão a entrar em gente. É a única coisa que eu sei. Jesus. Jesus. Ixi. Ai canaças. Eu ainda estou aqui. Armas grandes? Tipo o que? Bazuca? Agora é uma curta demonstração da arte de tudo jogar galinha. É. 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 Trata esta arte. É. Trata esta arte. Oh. Caraca. Até cá. O que? Isto? Oh. A bofia? Desisto. Carrem no que puderem e fujam. Ao sério? Direito abaixo. Oh. Direito abaixo. Estes, vamos. Oh. Oh. Oh c.. Oh. Oh caraca. Tá, 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 tá Oh, oh, oh Não, 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 não Oh, caras, caras Filha da mãe Tenho que matá-los, tenho que matá-los, estou-me a habituar ao assassin, tenho de entretê-los, mas rápido é possível. Não, não botei nada. Calma! Estou tranquila. Oh! Oh, caraca! Caraca, vais na nada! Olha! Caraca! Onde é que tu pensas? Caraca! 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 Onde é que tu pensas mais? Onde é que tu pensas? Onde é que tu pensas? Onde é que tu pensas? Ah, ele está a fugir! Oh, oh! Caraca! Onde é que tu pensas? Estão lentos! Ah! 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 Vamos ver Acho que não Já sabia Tu também Então Agora andas sozinho Ou voltaste para eles Ana tantas perguntas Estou só curiosa Dizem que isso faz mal aos gatos Diz-me lá o que é que estás aqui a fazer Estava só à espera do momento certo Qual é o momento certo Ou estás a brincar Shut Caracas Ui Nossa senhora Isso é uma carrada deles Ah Vou precisar de ajuda Líceis? Quem traz líceis para o museu? Não conhece o Hammerhead? Ah Ufff, carai Uizz O que é isso? O que é isso? O que é que tu queres? O que é que tu queres? Vem mais para caminho, Zayton. Algumas destas e acabou! Caraças! Tchau, tchau, tchau! da da da, ta da da ta, da 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 da의 tento vais É Oh Que é o cristal Olha o que Tá, vela, tá, lobo Uff No, Carlos Falta alguém? Caraças, a sério Gostas das armas novas E eu odeio as tuas velhas manhas Não ias parar de roubar a arte? Quem disse que eu vim para a arte? O que é que estás a fazer? Uma pena Oh 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 Jesus Mas para onde é que ela foi? Sei lá, fugiu Peter está tudo bem? Desculpa MJ Não, não está muito bem Quem? Má sorte Digamos que é uma Belha, belha amiga A má sorte É É Tá, 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 tá Tá, 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 tá Tá bom Não 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 Deixou Acácias da Mosca Pfff O que? Desculpa O que é que achas que está naquela pena? Boa pra contar Também não sei Vou começar a investigar E eu vou começar a seguir as pegadas da gata Uuuuuh Oi, para ali Para lá Para lá Para lá Para lá Para lá investigar Enquanto isso Enquanto não chegamos lá Não se esqueçam de deixar aquele like Ok Agradecia muito boasas Deixar-se Já que estamos com grandes séries aqui no canal Spider-Man DLC Red Dead Edition 2 Assassin's Creed Odyssey Também não dá muito boas Por isso não se esqueçam mesmo Deixar aquele like gostoso E ajudar aqui a crescer o canal Já temos 2.000 inscritos Por isso rumo aos 3.000 E aí é isso E Temos com o lado a chegar né Tanto tanto Também tenho que agradecer a todos vocês Que Que ajudaram aqui As No canal A crescer E é isso Espero que continuamos juntos Que é desse chato que querem Spider-Man Impediu que este Incipador do crime Emmerhead Qual vai ser o Museu de Art Contemporada Ah tá bem Vai chatear outro Parece ter outro carro armadilhado Qual das famílias terá sido? A do Emmerhead outra vez? É provável Pode afirmar O Bom Bom Vamos lá Poder Pode afirmar Que Não Poder Poder Por Poder 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 Deve andar em busca de mais bombas. Ok, ainda há algumas por aí. É onde? Está aqui. Ok. Está armada. Tenho de encontrar as outras. Agora... É só seguir o rastro. É aqui. Procura as luzes a pesquisa armada. Falta uma. É onde? É aqui em frente. É onde? Esta foi a última. Ok, já está. O Hammerhead tem uma missão. É melhor tentar procurar mais coisas destas de felicidade. A sério é que agora vamos estar com isso? Estou? Spider-Man, sou o Detetive Mackie. Uma amizade que temos em comuna polícia deu o teu número. Aposto que sei quem é essa amizade. Como posso ajudar, Detetive? É melhor falar-me sem pessoa. Podes passar pela esquadra de Granwidge quando tiveres tempo. Como ouvi dizer que prefere falar nos cidades. Claro, falei-te daqui a pouco. Assim ficou o local de DJ em telefonar. Um assalto ao museu foi de loucos. Não é o estilo da Black Cat trabalhar consigo com o Hammerhead. Espero que a MJ descubra a história por detrás daquela pena. que é coisa de ser. Olha lá. Neste primeiro episodio devemos fazer isto. Com este fato. Mas só que este momento há aqui um novo fato. Oi? Bora lá, vamos lá com as caras Já estou com umas saudades de fazer isto de como carasso, é sério Ves? Este é ele Ok Pois Ok Ok É sério Está a ver Está a ver Não diga, não quero spoiler Se localizarmos o isótopo, localizamos os quadros roubados O contador de cintilação do meu fato deve localizar-me Eu ligo se descobrir alguma coisa Obrigado Spiderman Se você quiser falar de mistério, posso reformar-me em paz É Já andava a fazer isto ao malhote E agora estamos Bora lá Deve estar perto de um dos quadros roubados Hum O sinal vem deste quadro elétrico Mas não estou a detectar eletricidade nenhuma Um tubo para a cartelas É isso É isso Walter Hardy Walter Hardy O Black Cat original Felicia Hardy A Black Cat reconheço Parece ser um negócio de família De família De família, pois É o melhor para dizer isso Vamos lá Peter, o radio da policia mencionou um titel Ao pé do cruzamento das ruas Dutton e Northmore Este território não é controlado pela magia? Quase É Se o Black Cat roubou Pode ter-te expultado uma guerra de gangues Está bem Vou já para lá investigar Descobriste alguma coisa sobre o salto ao museu? Isto é o que eu sei Ninguém sabe o que é que a Penta Maria tinha Mas diz-te que é o Hammerhead que a tem E que as famílias da magia estão em pânico Deve ser algo muito valioso para uma famosa ladra de arte de solididade Por que é que ela está a trabalhar para o Hammerhead? Ela não é de parcerias Quem sabe Eu deixei de tentar perceber a Felicia Há muito tempo A Felicia é? Agora voltaram pelo primeiro passo Olhe o ciúme Olhe o ciúme Sim? Talvez? Bem, vamos mantendo-a em contacto, ok? Não é preciso ter ciúmes, ok? Até a excemergente Olhe o ciúme Só nos vemos Não é preciso ter ciúmes Sim, não é preciso ter assim Tem que ter cumprido Para tudo Isto deve ser pouco mais de 30 minutos, ok? É, esse chinelo é bem grande. Oh! Oh! O que é isso? 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 Será que sim? Quem é este? Olha que pensas que vais Olá Vais me dizer o que é que se passa? Como é que é? Hum Onde se conheceram? Na mercearia da rua Waverly Sério? MJ o tiroteio foi uma distração A Black Cat planeou para atrair a policia para longe da rua Waverly Uma das famílias tem uma loja na Waverly que serve de fachada Acho que são de Cícero Talvez ainda a apanhe A Felicia demora o seu tempo Ela é extremamente metódica Ai sim Eu já te ligo Aqui está Então Felicia Onde é que andas? O equipamento de vigia dela Onde? Olha aqui O que é que andavas a vigiar Felicia? Ali Aí está Uh, aí está ela Já entrou Já entrou Ela está a entrar, digo Ui Espera Oh Olá Spider Felicia Felicia A magia não é para brincadeiras Não devias brincar com eles Ah mas eu gosto de brincar Ah Spider-Man Ele está com o cat Apalha-no A sério Eu quero dar a saber da família de Cícero Ah 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 E aí E aí E aí E aí E aí Oh! Carasas! Carasas! Oh! Caralho! Oh! Caralho! 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 Oh! Caralho! Caralho! Carasas! Difícil! Caralho! 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 Está bom! Caralho! Caralho! Olha ali está desencarvado! Caralho! 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 Eu não sei bem para dizer a verdade. Está a mentir. Matavam o meu filho. Filho? Espera, o teu filho? Filho? Raios? A Felicia tem um filho? Não pode ser. Bem, até pode ser. E eu posso ser... Não, não, não. Não vou ficar a pensar nisso agora. A sério? MJ, encontrei a Cat, mas ela escapou. A sério? Que metódico dela? Ela roubou outra pen. Hum, cada família tem uma pen. O que será que contém? Não sei. É... Pode falar? Parece que ela está a ajudar o Hammerhead num golpe contra as outras famílias do crime. Isso pode acabar mal para todos. A última coisa que a cidade precisa é de uma guerra de gangues. Eu aviso-se de descobrir algo mais sobre as pens. Ok. Viva Montinha, se calhar vamos ficar por aqui. Ok. Já foi um episódio mais ou menos. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram. Não sabe. Como é que é, Sam? É a tua fan nº 1. Espera. Screwball? Ah, não digas que saíste da prisão. Saí pois e trouxe alguns dos meus pens comigo. Não, não. Não vai ter-se. Estão a ajudar-me a preparar o meu novo programa. Aliás, adorava que passasse por lá. Tchau, tchau. Algo me diz que aquele homem não saiu da prisão por bom comportamento. Tenho de ir investigar o que se passa. Aqui está vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de deixar o vosso like. Escrevam no seu inscrito. Isto é tudo com vocês. Arrubando K. E fui. Tchau. Tchau. Tchau.